E fala pessoal, todo mundo gosta de assistir mais um vídeo aqui no canal, deixa a like, se não compartilha aí, e mantém esse novo jogo aqui do Roblox, né, que foi o mesmo dono aí do Pet Simulator, né, eles tão lançando alguns jogos, um é esse daqui, né, um é aquela, eles tão lançando um montão de jogos aí, e dia 24 vai vir mais um, mano, eu gastei 200 Robux, mano, pegando essa Sniper, na verdade eu peguei uma arma ruim aí e depois peguei a Sniper, mano, ela é muito boa, eu recomendo ela, eu já fiz muita kill, eu queria soltar essa nuque, mano, mas tem que matar 100 pessoas, é muito, e mano, não fica na bolinha, fica no risquinho de baixo, tá, que é bem melhor para você conseguir matar o pessoal, ó, é que a Sniper, ela é boa assim em time, então, é porque ela atinge de longe, né, então ela é bem melhor assim em time, tem cara vindo aqui, você tem que tomar cuidado, mano, não vai ir lá pro castelo, só se, só se, né, se conseguir, tem como você ir por baixo, né, tem uma escada ali que leva lá, lá você embaixo, ou se você ir lá, é, tem uma escada, né, que também tem como você ir por baixo, vamos matar o cara, matei, boa, mata, 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 ó, mano, ela é muito boa, matei, ó, o cara me matou, mas ganha dinheiro aí, ó, oita, matei, matei também, mano, a gente pode ver que a Sniper é muito boa, eu ia pegar a Scar ou a Sniper, aí o cara falou pra mim pegar a Sniper, aí acabei pegando a Sniper, Ah, não consegui, tem essas armas aí, né, que ela atira, é, você não precisa, é, você pode ficar segurando o mouse que ela vai atirando, né, mas eu não gosto, é, até gosto, eu não gosto muito dela, né, mas até gosto, mas não recomendo muito não, vamos deixar isso daqui aqui, e se eu tiver Sniper, mano, fica aqui, ó, não vai lá, fica aqui, nem sobe, mano, porque aqui é um lugar bom, ó, vamos, vamos matar, ó, tem dois ainda, ó, vamos, nem quero matar os caras, se os caras me matar, me matou, cadê, aí, é boa, GG, cadê, ó, tem um cara lá embaixo, ó, tá vendo, ó, 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 o Biel tá ali, matei o Biel, um cara matou, vamos ver, vamos ver, cadê, ah, esse jogo aqui foi, é, foi lançado, né, dia 17, então, faz, é, não faz muito tempo, e ele tá no popular, mano, já tem quase 100 milhões de visitas, né, tem muita visita, é bom se deixar aqueles, os caras em ali, mano, aqueles caras não vêem aí, os caras vão passar, aí morrem, entendeu, tem um radar, que se eu estiver perto, aparece um roxinho, né, você pode ver, ah, 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 tem a Nuk, que ela explode, eu não sei se ela matou todo mundo, eu não sei o que que ela faz, porque eu ainda nunca consegui, ah, e o ruim que não tem como você fazer servidor VIP, né, porque senão eu ia lá, e é pouco tempo, se fosse bastante, eu até, eu até ia conseguir tentar, tá, boa, é, eu, eu, não comecei no começo da partida, né, eu matei, vamos ver aqui, 10 pessoas, boa, ah, olha o cara lá, mano, o cara matou muito, os caras, é mó bom, eu gosto do time, com a sniper, eu gosto de time, que é o do meio aqui, o DTM, o outro é sozinho, né, é time, tomara que eles lançam, né, novos mapas também, mano, o B.O., ele tá loucão, olha ali, mano, mas o time vai ganhar, vamos esperar aí 5 segundos, e vai ter um jogo, né, dia 24, e o Pet Simulator, é, vai ser dia 1, então, tá chegando aí, não vai demorar muito não, aqui, nessa parte aqui, você consegue ir lá, mas se o outro time vir aqui, ele não consegue passar, e se ele tentar te matar, ele não vai conseguir, mas você vai conseguir, entendeu, é uma, é que ali é o spawn, né, então, vamos matar, ó, o B.O. morreu, boa, matei, hum, cadê os caras, ah, tem um cara bem ali, morreu, mano, é muito bom, mano, muito apelão, muito apelão, ó, o cara tá ali, mano, o cara tá correndo, cadê o cara, cadê, cadê, tem um cara lá em cima, matei, tem um cara ali, se você tiver em servidor vazio, mano, não completamente vazio, né, que senão você não vai matar ninguém, é, você consegue fazer bastante kill, com a sniper, mano, o cara tá me matando, ele, eu sei que é, qual arma ele tá usando, mas eu vou matar ele, aqui, beleza, tem um cara lá em cima, o ruim é que os caras ficam se mexendo, né, boa, matei, GG, o radar cê, é, como que eu já falei, né, se você indo matando, cê vai conseguindo as coisas, matei também, se você tirar no teto, com certeza cê não vai matar, agora com essa arma aí, que, que cê ficar tirando, até, é, cê consegue, mano, esse cara aqui é muito bom, hein, também, ele tá usando essa arma de 18k, tô usando essa daqui, ó, a sniper, cadê, vamos ver, mano, é muito legal o jogo, mas eu só tô jogando ele, eu não tô jogando mais nenhum jogo do Roblox, o cara morreu, mano, o cara não viu, esse cara tem que ficar atento ali, mano, aquela área ali, esse cara tem que ficar atento, morreu, você tem que tomar cuidado, né, que, ó, eu vou lá no outro time, eu sei que eu vou morrer, porque a sniper, ela é de lombo, né, então, você também consegue, mas é mais difícil, ó, a gente pode ver, ó, tipo, o cara me matou, aí cê vai lá por baixo, cê vai passar a ponte, a ponte cê tem que tomar cuidado, é bom também, cê deixar um, desses carinhas bem aqui, ó, aí cê, quando o cara subir a escada, ele morre, então, tipo, se eu não matar, aí ó, cê viu, matei o cara, eu não atirei, ele é um lugar, bom, né, vamos, vamos, tirar a coisa dele, aí o cara matou, ó, eu tô com oito kills, oito kills, cadê, mata, tem o cara lá em cima, o cara lá em cima, é melhor, do que aqui, do que ali, porque ali tem os, os coisa lá, cadê, e aí, biel, vamos, biel, vamos, biel, matei o biel, facinho, mano, quando cê morre, o negócio não perde, tá, só perde o radar, as outras coisas aí, mano, tá arriscando muito, ó, tem como cê vim aqui, mano, esse cara aqui é muito, ele é muito bom, mano, é que ela não tem arma, então não sei se como que ela é, mas deve ser boa, porque eu vejo muita pessoa matando, eu, com ela, nossa, quase, quase, beleza, gg, mano, muito bom o jogo, um jogo simples, né, cadê, cadê o biel, acho que o biel morreu, tem como cê subir lá em cima, ali, só que cê tem que fazer o parkourzinho ali, ali, olha o cara ali, hum, mata o primeiro do que eu, vem cá, biel, vem cá, e, se não tivesse essa parede, mano, ia ser muito bom, ia ser muito bom, matei, gg, mano, ó, não vai na bolinha do meio, vai no risquinho de baixo, se você quiser matar, que é assim que eu faço, matei, gg, eu vi um cara ali, hein, eu vi um cara aqui, mano, não sei se ainda ele tá ali, ó, tem um cara lá embaixo, ó, ó, eu vou colocar mais um meu, aqui, é, mataram ele, vou colocar um aqui, beleza, tô com bastante dinheiro, mano, então eu vou pegar umas armas aí, comenta aí, mano, algumas armas aí, que você, que você acha boa, mas é sniper, mano, para mim, nossa, atirei bem baixo, matei, tem vezes que você atira, parece que você não vai matar, mas quando você vê, você mata, mano, mas eu vou deixar o vídeo por aí, tomar que só, deixa o like, compartilha aí, ontem, né, se você não pegou, os itens aí, do evento, né, eu ensinei aí, como que você vai pegar, até o, e eu ensinei aqueles outros itens lá, que ainda não tá disponível, como que você vai pegar eles, então, mano, foi isso, fique com Deus, e tchau, fui! Tchau,